E aí galera, muitas pessoas perguntam se o Whey Protein é melhor tomar antes ou após o treino. Muita gente nos comentários aqui do nosso canal Adonty Fitness fica com essa dúvida, então vamos esclarecer nesse vídeo. Estou usando o microfonezinho porque venta bastante aqui na varanda e eu resolvi gravar um vídeo diferente para vocês e para o vento não atrapalhar. Colocar microfonezinho de lapela para não comprometer o áudio. Então já fortalece galera, antes da gente saber se o Whey Protein é melhor antes ou após o treino, deixa o like, o joinha no vídeo, se inscreva no canal para não perder nada gente. Ativa também o sininho de notificação, gente, essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal, galera, dependo de vocês para isso. Afinal de contas, o Whey Protein antes, o Whey Protein após o treino. Gente, o Whey Protein é comida, eu estou cansado de falar. Suplementação é comida, o Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Então eu te pergunto, tem hora certa para você comer um belo peito de frango grelhadinho ali ou um bife de tilápia, um filé de tilápia? Não tem hora certa galera, então consuma a hora que você quiser no seu dia. Entretanto, sim, após o treino é um horário muito conveniente, porque você puxou o ferro ali, você treinou, a tua máquina chamada corpo humano está aceleradíssima, sedenta por nutrientes. Então, após o treino é um horário muito conveniente sim para você jogar o Whey Protein. Também tem uma questão galera, por exemplo, isso é muito pessoal, eu não gosto de treinar alimentado ali imediatamente antes, me deixa a barriga estufada e fica querendo voltar a comida. Eu não gosto galera, isso é muito pessoal. E também gente, quando nós ingerimos algo e vamos fazer uma atividade física, é uma competição vascular. De que maneira? Quando você ingere o teu alimento, ali na barriga, na região ali da barriga, vai ter uma vasodilatação, vai ter uma migração vascular para absorção do alimento. Então, nesse momento ali do treino, vai haver uma competição entre a vascularização para absorver o alimento ali a nível estomacal, na barriga para você entender, e a vascularização que precisa ir para os teus músculos, que tem que ter uma vasodilatação, um aporte de nutrientes para a tua musculatura. Então, vai haver aí essa competição, não é legal. Então, quer tomar o teu Whey Protein antes do treino? Umas duas horinhas aí antes, faz a digestão e aí vai sim treinar. Eu prefiro disparadamente no pós-treino, é um horário muito mais conveniente. Lembrando galera, como eu falei, o Whey Protein é comida em pó, é proteína do soro do leite em pó, gente. Muita gente tem medo de tomar, muita gente pergunta, eu treino em casa, eu posso tomar o Whey Protein? Meu Deus do céu, você treina em casa galera, você é proibido de comer um filé de tilápia? Um peito de frango? Não, é comida. Vamos imaginar que esse peito de frango foi triturado e virou pó. E esse é o Whey Protein, só que é a proteína do soro do leite, entendeu? Então, trocando em miúdos, melhor horário, antes ou após o treino. Isso é muito pessoal, mas por N motivos aqui que eu joguei nesse vídeo, eu prefiro sim no pós-treino, até porque nosso corpo está sedento por nutrientes. No pós-treino e é muito mais, muito melhor, muito melhor absorvido pelo organismo, muito mais bem-vindo pelo nosso organismo aí. O Whey Protein no pós-treino, eu espero ter te ajudado. Não esquece de fortalecer como eu sempre peço, like, joinha no vídeo, se inscrever no canal. Me conta aí nos comentários, você usa o Whey Protein ou não? Nunca experimentou? Eu quero saber, vamos bater esse papo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho